Olá, você que nos acompanha, sempre aqui no Spot Show, aqui no programa da Comunidade Portuguesa, o programa Augusto Selusa, mais uma vez, muito obrigado, né, por estar junto com a gente aqui, acompanhando sempre aqui o nosso trabalho, aqui na Vaz, no programa Augusto Selusa, no Spot Show, sempre junto com você, trazendo alguma novidade de hoje, né, dia 8 de dezembro de 2017, tivemos a oportunidade de gravar lá no Vigor, a Seu Augusto, né, com 94 anos em campo jogando bola, tudo isso você vai acompanhar a partir de agora aqui no Spot Show, na rede NGT. Senhoras e senhores do céu, Senhoras e senhores do nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso e que cada dia nos sai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na alimentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Viva! Será que eu estou falando? Toda polícia vai dar no ar Seu canto entra na sua vida me fez um burguinho, hoje até a vossa finança, bem-vindo a raíça, e nasceu pra sonhar e cantar, e tem sorriso de criança, pode embalar, tem cada campo uma esperança, se eu resolver, eu tenho que viver, não é sonho, o homem está morando data que desapareceu, se eu resolver, os valores de verdade vão cantar, vamos poecer, faz so cosplay, olha como a voz se acende, o mundo inteiro hoizado, porque vão cantar, vamos poecer, não é, não é nada, não é ch tá, não é bem, vamos cantar, vamos poecer, Libertade, liberdade Me interrompe o que eu me cantava com a pobreza Encaldo e tentando enquecer os amados da luta No dia sair e conseguir Espaçando minha solidão Nós descobrimos alguma sua inspiração Oh, meu picote, canta E me toca poesia, baila no ar Oh, meu picote, canta E me toca poesia, baila no ar Se eu canto, sempre adentro na minha vida Eu não entendo o que que não Hoje até posso afirmar a sangue em minha raiz Quem nasceu pro sonhar e cantar E tem sorriso de criança Pode embalar E me toca poesia, baila no ar E me toca poesia, baila no ar Como a sonha que eu make encher Quando a maldade desapareceu E o copo de cara E o copo de cara O amor de cedo Mas olha, olha como a coisa se acertou E pode cantar ao acontecer E pode cantar, e pode cantar E pode cantar ao acontecer E pode cantar, e pode cantar E pode cantar ao acontecer E pode cantar ao acontecer Cala-la, li, la, li Cala-li, na, li Cala-li, na, li Pega-te contra ele Mas fala, o momento é, feliz Que já sou parte de você Eu sei Você sabe Mas nós não tem fim O que você tem é verdade O que eu vou ver na recorrência Eu sei o que eu sou parte de mim Eu não vou falar a gente Eu já tenho uma luta parada aí O que eu tenho é você Você sabe o que você vai saber São sempre sabendo Parada aí O que eu tenho é você Você sabe o que você vai saber São sempre sabendo Parada aí 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 Não se escondei Espirou Não se escondei Eu chorei Na bebida eu chorei Não pensei que mentira A cabraxa que eu tanto amei Mas chegou O carnaval Eu vou no carnaval Não Espirou Não se escondei Eu chorei Na bebida eu chorei Não pensei Que mentira A cabraxa que eu tanto amei Mas chegou O carnaval O carnaval O carnaval O carnaval O carnaval Mas chegou O carnaval O carnaval O carnaval O carnaval O carnaval O carnaval A cabraxa que eu tanto amei O carnaval O carnaval O carnaval O carnaval Mas chegou o canal do meu amor Dois minutos que vou Eu chorei, não vem lá eu chorei Não perdi sem que mentira A nossa vida não comei Mas chegou o canal do meu amor Dois minutos que vou Eu chorei, não vem lá eu Não pensei que mentira A nossa vida não comei Não pensei que mentira A nossa vida não comei Não pensei que mentira A nossa vida não comei Não pensei que mentira A nossa vida não comei Se não for mais isso Deu a alma, deu a vida E deu a sabedoria dele Gostaria de agradecer Ao senhor Tadeu Da Fonseca Muito obrigado Tadeu De coração irmão, obrigado Um grande abraço Um grande abraço Um grande beijo Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Viva Tadeu 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 Continua com essa força Que todos nós aqui Estamos representando você E você vai ter essa fé Que todos nós Estamos unidos aqui E você vai se recuperar O mais rápido possível E estará com a gente No dia 17 Aqui para dar um abraço Em todos nós Tenha fé Que tudo vai dar certo Um beijo em nosso coração Independente de qualquer coisa Você vai estar sempre entre a gente Falou? A gente vai estar sempre Te homenageando Lembrando de você Beijo no teu coração Obrigado irmão Obrigado, obrigado Tadeu Deu Ô Tadeu Eu te amo muito velho Só você viu e eu Aqui você é Vigor Xará Tadeu Aquele abraço Um beijo no seu coração E Deus está no comando Sempre com a gente Aquele abraço Obrigado irmão Obrigado Oi português Estamos te esperando aqui Cara você é irmão Cara Tadeu Sentimos a tua falta hoje É isso aí Grande seu orgulho Aê Tadeu Aê Tadeu Aê Tadeu Você mora em nossos corações E esse sentimento É recíproco Você é uma das colunas Que dão suporte A este clube Vai contigo Um grande abraço E um feliz ano novo Maravilha E viva a Lusa É nós 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 a Lusa Obrigado a todos que participaram desse futebol Desse churrasco, do samba Que você acompanhou hoje aqui Através do esporte show Através da nova geração de televisão Através do programa Orguito Selusa Sempre trazendo uma grande festa Meu grande abraço, muito obrigado E sempre quando tiver oportunidade Estaremos gravando para você aqui Sempre uma história nova aqui no esporte show Na nova geração de televisão Um grande abraço e até a próxima Quero chorar no meus olhos Quero chorar no meu cheiro Valeu com vocês, brisinho Além que eu chorar Quero chorar no meus olhos Quero chorar no meulv決ão Querer o meu que naudo Valeu com vocês, brisinho Em..." Valeu com vocês, brisinho Amém Alero com os parentes Orelhão é em toda a natureza Abriu seu calor Abriu seu calor